Vinícius Alessandro Mingotti, atacante de 23 anos, ou simplesmente Mingotti, o novo xodó da torcida do Operário. Mas até ele chegar onde está hoje, teve muita história. Vindo de uma família humilde, no começo nem tudo eram flores. Dez anos, joguei numa escola de São Carlos, chamada Salesiana. Lá foi onde tudo começou. O treinador levava para fazer bastante teste, foi até mesmo quando ele apresentou meus empresários, e me levou para o Novo Horizontino. Eu cheguei no Novo Horizontino com 16 anos, fiquei até os 18. Novo Horizontino, eu fui para o São Paulo de empréstimo. Joguei uma taça de São Paulo no Horizontino, acabei indo bem, graças a Deus. Aí eu fui para o São Paulo de empréstimo. Aí no São Paulo foi o momento mais difícil da minha carreira, por conta que a cabeça atrapalhava muito, aí tinha muitos jogadores do nível alto, tinha Antony, tinha Elinho. Quantos anos você tinha de empréstimo? Eu tinha 18. Aí acabou que as coisas fossem acontecendo, aí de empréstimo de um ano, aí a gente acabou rescindindo, aí o Atlético tinha feito um convite para mim. Aí eu fui para o Atlético e foi onde começou. Ele surgiu para o profissional no Atlético, mas não teve muitas chances de mostrar o seu futebol no furacão. Olha, oportunidade clara, clara, não acabei não tendo. Eu, às vezes, estava no bolo, entrava em algum jogo ou outro, mas sempre de opção. Nunca tive uma oportunidade boa para poder jogar, ter um período bacana de transição. No ano passado, o atacante foi emprestado ao Tom Benz, mas no meio da temporada tudo começou a mudar, quando ele resolveu trocar tombos por Mirasol. Eu cheguei no Tom Benz no começo do ano, acho que foi 1º de janeiro do Tom Benz, fui de empréstimo também do Atlético, onde acabou que não fui tão bem. Tive bastantes jogos, mas não conseguia fazer meus gols, não conseguia desenvolver meu futebol. Aí, a gente optou também por sair e fomos para o Mirasol. Aí, o Mirasol, graças a Deus, deu tudo certo, fui feliz, fiz bastante gols. E lá, para mim, foi um período que ajudou bastante no desenvolvimento da minha carreira. Até que, nesse ano, apareceu o fantasma na vida do centroavante. Vinícius Mingotti veio para o operário e vive a melhor fase da sua carreira. Cara, a gente quer fazer o melhor da nossa vida, né? Poder colocar o operário no topo novamente, levar ele na Série B, onde que não devia ter saído. E diz que a gente está focado nisso, para que a gente possa considerar esse objetivo aí. E Rafael Guanais foi um dos principais responsáveis pela vinda do jogador e também pela formação do atleta. Cara, o Rafa foi um cara que sempre impressionou bastante. Ele, no começo da minha carreira, no começo do trabalho com o atleta, foi onde ele me ajudou bastante. Para falar do Rafa, cara, não tem muito o que falar. Ele sempre me ajudou demais, sabe? É o extremo. Porque mentalmente eu sempre fui cabeça dura, sabe? Sempre fui meio malucão. Aí, mentalmente, ele me ajudou bastante. Campeão da Série C no ano passado, ele já conhece a competição. E sabe da dificuldade que o operário vai enfrentar nesse ano. Para mim, todo campeonato é difícil, ajuda bastante. Mas acredito que a questão de eu ter jogado pode facilitar um pouco. Mas acho que vai ser um campeonato bastante difícil. Tímido e de poucas palavras em frente às câmeras, ele gosta mesmo é da resenha e de resolver dentro de campo. O pessoal mais próximo de mim é o Cavalo, que é o Iago. Cavalo, o filho dele é Cavalo, teve as passaradeiras. Não, mas eu puxei o Cavalo, né? Calma, puxei o Cavalo, puxei é bruto. Lá é ele, né? Lá é ele? Aí tem o Diniz, que é da mesma cidade que eu. Depois de você passar o áudio do Diniz, ele na coletiva, depois de você mandar o áudio. Não, ele é figura, ele falou que não ficou nervoso, mas ficou. A cadeira dele estava assim, balançando pra caraca. Aí tem o Marcos, aí tinha o Zé, né? Que o Zé pediu pra ir embora. São esses aí, o Felipe Augusto também. Aí tem o Rafa Goleiro também, que vem de um tempo, conhecido Tom Benci. O Rafa pra mim também é um paizão, mano. O Rafa Goleiro. Maluco também, igual eu. É, ele é um Rafa meio louco, né? Você vê, pelo semplante, beleza. Não, ele até melhorou bastante, pô. Não é maluco, não. É? Agora tá cegado. Cegado. Ele ainda afastou os boatos de qualquer saída e garantiu que fica no fantasma até o final do ano. Que eu saia, não sou bem de nada, não. Não chegou na área pra sair. Tô por fora, isso. Tô por fora. Vai ficar aqui, né? Vou ficar aqui até o final do ano, se Deus quiser. Por último, deixou um recado pra torcida. Olha, em relação à torcida, cara, eu sempre busquei fazer o meu melhor, independente se eu não estivesse fazendo meus gols, eu ia estar correndo, ia estar ajudando pra dar melhor forma. Eu acho que a torcida gosta disso também. Não é porque o cara faz gol, o cara dá assistência, mas a torcida sente também essa energia do atleta quando tá dentro de campo, correndo. Então, eu acho que em relação à torcida, eu sempre me dei bem em relação a isso.